Controle Palmas, muito bom dia, Papatango, Oscar, Nova Emberosca, está alinhado na 29, na ata. Oscar, Nova Emberosca, bom dia. Aposto fora do solo, ajuste o altimetro em Palmas, ano 09, o vento 180, graças 049. Reportará fora do solo, Oscar, Nova Emberosca. Vamos lá, o auto-ignite está ligado, o auto-fled é ligado, as blitzes são abertas, o flap está acertado, beleza. É só começar, atento aos seus calados de Speed Alive, 80 nós, 100 nós, o tente, beleza. Para o novo, ligado. Power set, power set, Speed Alive. 80 nós, paramos só mais para a segunda decolagem, 100 nós, rotate. Posture rate, get up. Controle Palmas, Papatango, Nova Emberosca, fora do solo. Terrain, Terrain, pull up, pull up. Flaps up. Flaps up. Terrain, Terrain, pull up, pull up. O Oscar, Nova Emberosca, subindo somente 1-4-5, agora dando autorização 2-2-0. Terrain, Terrain, pull up, pull up. O teste, passando 1-3-0, contém precisar da bordo. Terrain, Terrain, pull up, pull up. Somente 1-4-5, agora estará passando 1-3-0, está com 4 a bordo, Oscar, Nova Emberosca. Terrain, Terrain, pull up, pull up. Vai subir até o 2-6-0, 1-3-3-7, 2-6-15, Oscar, Nova Emberosca, grata. Amazônico, muito bom dia. Papatango, Nova Emberosca, Nova Emberosca. Papatango, Nova Emberosca, contato radar, subiu, mantém nível de voo 2-6-0. Vai subir e mantém o 2-6-0, Oscar, Nova Emberosca. E aí, você não tá ligado não, hein? O que você acha? É porque eu tirei agora aqui, só tá? Então eu quero ver o nosso negócio. O que é que você consegue lá? Vai que maravilha. Maravilha, Maravilha, o que ele tá pegando aí lá? Foi bacana, não foi? Acho que não faz tempo que eu vou fazer com a segunda a aula, né? Você viu que deu certo?